Os produtos de confeitaria podem exigir recuperação ou retrabalho por várias razões. Por exemplo, quando os produtos são rejeitados por estarem deformados ou fora de especificação. O material residual pode grudar com outros e formar grandes aglomerados, tornando a recuperação um processo lento. Com um agitador convencional, sólidos duros exigem longos tempos de mistura em altas temperaturas para permitir que eles se dissolvam lentamente. Os processos de aquecimento e resfriamento aumentam os custos e o tempo de processo. Além disso, agitadores sem suporte no eixo podem ser facilmente danificados por grandes sólidos contidos na mistura. Com o misturador da Silverson, resíduos de confeitaria de todos os formatos e tamanhos podem ser rapidamente desintegrados e dissolvidos novamente. A ação de mistura de alto cisalhamento atrai os sólidos para dentro da cabeça de trabalho e literalmente os esmaga em pedaços, reduzindo-os progressivamente e de maneira rápida para que a solubilização esteja concluída em questão de minutos. A energia do cisalhamento que o misturador coloca no produto significa que a solubilização pode ser realizada em baixas temperaturas, reduzindo ainda mais os custos. Com o aumento da demanda por misturadores para esse tipo de aplicação, nós desenvolvemos um sistema especial para recuperação e reaproveitamento. Isto consiste num tanque de mistura com um misturador de fundo já instalado e um misturador em linha, recirculando o produto para este mesmo tanque. O tanque pode ser encamisado para misturas que requeram altas temperaturas. Vamos ver como isso funciona. O tanque é carregado com o líquido base e o misturador de fundo aligado. O material para a recuperação é adicionado sem a necessidade de pré-tratamento. Os sólidos são desintegrados pelo rotor e estator da cabeça de trabalho e são rapidamente reduzidos para o tamanho de grânulos. A recirculação do produto através do misturador em linha acelera ainda mais o processo de solubilização e de forma muito rápida reduz todo o conteúdo do tanque numa mistura homogênea. Esse sistema é igualmente eficaz com balas duras de açúcar, gelatina e doces à base de gomas, resíduos de chocolate e recheios para biscoitos ou bolachas tipo Woffer. Nós oferecemos desintegradores por imersão para volumes menores e, onde for necessário, os misturadores da Silverson podem ser fabricados de forma personalizada para se adequar às características de processos específicos. Para saber mais, entre em contato conosco ainda hoje. Legenda Adriana Zanotto